Durante o inverno, as baixas temperaturas ambientais causam mudanças no corpo humano. Durante o inverno, o que acontece? O nosso corpo tenta manter o calor. E para tentar manter o calor, o que faz? Acaba gerando uma vasoconstrição e com isso também a liberação de uma série de hormônios que fazem com que a pressão aumente, como por exemplo cortisol, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Isso tudo na tentativa de manter o calor. Mas aí tendo como consequência aumento de pressão, picos de pressão alta, que geralmente passam com alguns sintomas. Por exemplo, tontura, vertigem, cansaço, mal-estar, fogachos, sabe? E aí, nesses casos, por exemplo, eu sempre falo com os pacientes para darem uma olhada na pressão. Porque é bem frequente os picos de pressão, de hipertensão no inverno. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, estudos realizados em diferentes países mostram que em comparação com outras estações do ano, no inverno cresce o número de infartos e também de AVC. Quem tem hipertensão, quem tem esses picos, acontece de ter mais infarto, de ter mais derrame. Então é importante, eventos cardiovasculares. Então é importante, por isso que todo hipertenso, quem está com pico hipertensivo tem que se cuidar. A pressão arterial ideal para todos é de 12 por 8, sendo que outros fatores, além do frio, podem afetar esses valores. O aumento de peso, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, a falta de ir ao médico, de consulta com o médico. E é importante para as pessoas, se terem algum sintoma, dêem uma olhadinha na pressão, principalmente acima de 40 anos de idade. E que tenham algum desses fatores de risco que a gente falou também. Mulheres em menopausa precisam monitorar a pressão durante essa fase. As mulheres, quando vão entrando na menopausa e na perimenopausa, vão aumentando. Vai aumentando a pressão, vai aumentando o colesterol. Então mulheres que estejam assim, sentindo aqueles fogachos, aqueles calorões, e estejam tendo algum sintoma de tontura, vou reforçar para verificarem a pressão, porque frequentemente na menopausa vem hipertensão junto.